Chegou a lágrima do sol, vai ficando tudo pronto para a partida do nono páreo, vamos a partida, atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa, calça de veludo vai tomando a primeira, Heráclias número 1 aparece em segundo, lá por fora Mariana do Breje em terceira, Helena Maravilha em quarto, em quinto Zizimarina, onda primeira para a segunda metade da reta oposta, calça de veludo tem a ponta, força pelo meio, Helena Maravilha tomou a terceira, tomou a segunda e avança para cima da calça de veludo, calça de veludo tem um corpo inteiro, Helena Maravilha em segundo, Heráclias pelos paus em terceiro, Mariana do Breje em quarto, Lágrima do Sol em quinto, em sexto Zizimarina, depois Morena, Alec e Xomana entraram pela variante, calça de veludo mantém meio, corpo Helena Maravilha em segundo, pelos paus Heráclias em terceiro, Mariana do Breje em quinto, em quinto atuando no competidor número 2, Lágrima do Sol, vão se aproximando da reta final, calça de veludo, pequena vantagem, Helena Maravilha em segundo, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, calça de veludo tem a ponta meio, corpo de vantagem por fora, Helena Maravilha tenta a primeira colocação com Mariana do Breje, o próximo em terceiro, cruzaram a seta dos trezentos, a ponteira é calça de veludo, mantém dois e três corpos, vantagem cá por fora, avança Heráclias na luta pela segunda colocação, calça de veludo mantém boa folga, dois e três, Heráclias tomou a segunda colocação e tenta cortar para cima da ponteira, a ponteira é calça de veludo, mantém um corpo inteiro, dois, três, vantagem, vitória para o Aras de Lema, Heráclias em segundo, cruza, uma faz de avenal, calça de veludo, Heráclias, depois Mariana do Breje, até as demais, vamos aguardar o placar.